Música 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 Nós vamos para o Canadá, nós vamos para o Nizyê, nós vamos para o Zai, nós vamos para o Kongo, Kongo Blas da Vila, nós vamos para o Nizyê, nós vamos para o Zai, nós vamos para o Kongo Blas da Vila, nós vamos para o Nizyê, 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 nós vamos para o Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL